Fala povo lindo do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Tá começando mais um vídeo incrível aqui no meu canal e pra você que ainda não me conhece, meu nome é Larissa Petrizo Hoje eu vou ajudar você que é noivinha ou que tá pensando, sonhando com esse grande dia que é o seu casamento A quais caminhos você deve tomar, tá? Então esse vídeo é muito especial, é um vídeo que eu gostaria de ter assistido Pra me orientar nesse começo de tudo, desse meu sonho, né? Então antes de qualquer coisa, pra você que não é inscrito aqui no canal, já corre pra se inscrever A gente tá com uma meta bem incrível de bater 5 mil inscritos Então, gente, me ajuda aí que eu ajudo vocês, tá bom? Então bora lá pro vídeo de hoje Pra começar essa dica incrível, queria dizer pra vocês que meu casamento vai acontecer no dia 12 do 6 Deste ano de 2022 Então se você quiser mais conteúdo, você deixa aqui nos comentários Que eu faço com o maior amor do mundo Já tem conteúdo aqui falando casamento Inclusive o local que eu vou casar Então se você é da Baixada Santista, se você é do litoral de São Paulo Fica aí como dica pra vocês também, tá bom? Bom, gente, como eu comecei essa ideia do casamento E eu vou te dizer que foi há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás Até antes mesmo de eu ser pedida em casamento Olha que loucura Eu tô junta com o meu noivo, com o Diego, há 11 anos, tá? No dia do casamento a gente vai completar 11 anos juntos E tá sendo tudo muito especial E aí eu quero muito ajudar as noivas que estão aí nesse mundo Caiu de paraquedas, não sabe nem por onde começar Então esse vídeo é pra você ou até mesmo pra você que é noiva E também não sabe por onde seguir direito o caminho Então fica aqui que eu tenho certeza que você vai gostar dessas dicas, tá? Parei pra pensar há 5 anos atrás e fiz várias planilhas Desde o casamento mais simples Ao mais simples, mais sofisticado E ao mais sofisticado São 3 tipos de casamentos que você pode ter Que são esses que eu falei pra vocês E eu vou dizer aqui pra vocês alguns valores Eu já vou começar logo de cara que eu não gosto de enrolação Casamento mais simples é o casamento no civil E basicamente eu pensava Ah, eu quero casar, pode ser no civil mesmo E eu faço um jantar, um almoço pra família Num restaurante, é isso aí Vou te dizer que às vezes não é tão simples assim, tá? Porque se você quiser um casamento simples Mais sofisticado, com algumas coisas que você sempre sonhou Vai dar em médio aí, gente 10, 11 mil reais E eu vou te dizer já o porquê que eu cheguei nesse cálculo, tá? Então vamos lá Eu pesquisei alguns restaurantes aqui na minha cidade Em Santos eu achei alguns restaurantes que fazem, né? Essa parte de buffet pro casamento Pra pessoa comer e almoçar lá no local, tá? Em média, por pessoa, deu R$139,90 por pessoa, tá? Então, como a minha família é grande, a do Diego também Deu em média 30 pessoas Saiu o buffet só pra gente comer, tá? O que tá incluso Entrada, prato principal, sobremesa E uma bebida sem ser alcoólica Saiu em média pra essas 30 pessoas R$4.197,00 Tô com uma copiazinha aqui, tá, gente? Então sai um precinho ali mais salgado Óbvio, se você tiver menos pessoas na família Quiser realmente se chamar pai, mãe, etc Vai sair um valor bem mais baixo Aí você para pra pensar Eu quero uma mesa do bolo Eu quero, sei lá, uma mesa bonita, decorada Eu quero flores naturais Em média, essa mesa sai entre R$1.500,00 a R$2.000,00, tá? Nessa mesa do bolo, eu quero também colocar o bolo Eu quero colocar alguns docinhos E sai em média R$1.500,00, R$1.200,00 Pra você colocar alguns docinhos e o bolo, tá? Isso, gente, eu tô, assim, super por alto Em relação aos valores Quero contratar um fotógrafo também pro meu casamento É, em média, gente Fotógrafo é muito relativo, tá? Fornecedor, vai de cada pro fornecedor Você pode contratar um fotógrafo que te cobra R$1.000,00 Pra fazer esse momento só na tua vida Ou você pode contratar que cobre R$9.000,00, R$10.000,00 Depende muito do que você quer da tua proposta Eu coloquei em média R$2.500,00 Se você só for tirar foto no local ali Sem pré-wedding, sem nada antes, tá? Só a foto ali do dia do seu casamento E isso, óbvio, você casando no civil, tá? E também não pode faltar nesse dia tão especial a roupa Então eu coloquei em média R$1.000,00 R$500,00 pro noivo, R$500,00 pra noiva Eu já comprei meu vestido do civil Que foi mais ou menos R$450,00 Que foi o que eu calculei mais ou menos aqui Então você pode comprar uma coisa tanto mais cara Ou mais barata Depende do que você quer, do seu gosto e etc E o que não pode faltar, né, gente? O cartório O cartório em média R$498,00 pra casar Ali, ó, pra você assinar o documentozinho, tá? Então, gente, é por isso que eu falei pra vocês Que dá em média R$10.000,00, R$11.000,00 Depende muito do que você quer, do seu gosto Eu coloquei tudo isso na ponta do lápis Há um ano e meio atrás E eu pensei Vou fazer um casamento Que pra mim Pro meu ponto de vista Não é o casamento dos meus sonhos Não é assim que eu pretendo realizar esse meu sonho Essa minha vontade de casar Então, logo de cara eu descartei Porque eu falei Cara, eu vou gastar já essa grana Então eu vou realizar de vez o que eu quero realizar Nem que eu demore mais tempo É importante dizer aqui pra vocês Sempre quando você fecha com qualquer fornecedor Tá? As formas de pagamento São todas Pra você pagar Até 15 dias antes de você casar Tem fornecedor que fala Ah, uma semana antes você pode quitar Beleza Tem fornecedor que faz o cartão de crédito E no boleto Eles cobram juros a mais, tá? E também tem fornecedor que não aceita Só aceita por transferência bancária Então isso quer dizer que você vai assinar o contratinho com o fornecedor Então todo dia X, né? Todo dia 20 você vai depositar pra ele Então foi assim que eu consegui fechar com os fornecedores É dessa forma pra quase todo mundo, eu acredito Porque eu falei com muitas pessoas E sempre foi dessa forma, gente Tanto a moça que vai fazer o meu buquê Quanto a moça dos docinhos Quanto os músicos A iluminação Sobre o local que eu vou casar Todos é dessa forma Então é isso Casamento é relativamente simples Mas sofisticado Sai em média esse valor Hoje eu não sei o valor exato que está meu casamento Porque a gente ainda não fechou com alguns fornecedores Mas tá saindo em média mais de 30 mil reais Não queria que fosse desse jeito Não queria Porque eu não queria gastar 30 mil reais em um casamento E quando eu comecei a ver Eu cheguei pro Diego Que é o meu noivo E falei Ti, 10 mil reais você 10 mil reais eu E a gente vai casar 20 mil reais a gente casa Não é bem assim não, gente Ó, vou dar uns exemplos aqui bem básicos, tá? O espaço com decoração 8 mil O buffet 9 mil Vamos supor O fotógrafo mais 4, 5 mil Mais a filmagem Uns 4, 5 mil Então assim Só chutando assim bem alto aqui pra vocês Já dá 25 mil reais, né? Então por isso que eu falo facilmente Meu casamento foi mais de 30 mil reais Vai ser mais de 30 mil reais E quando eu fechar essa conta Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, gente A primeira coisa pra você que tá pensando em casar É pensar no que vale a pena pra você Óbvio, se você tiver É uma coisa Lá de cigarro Uma coisa simples mesmo Vale a pena você Falar com o restaurante Ver Cotar o orçamento Às vezes você não precisa fazer a mesa do bolo Você só pede pra fazer um bolo bem bonito E eles servem lá na hora pra vocês Ah, não precisa de fotógrafo As pessoas tiram foto a gente mesmo Então muita coisa você consegue baratear Nesse casamento mais simples Agora o casamento mais sofisticado Entrando onde tiver E guinalda Com fotógrafo A filmagem vai sair mais caro É Casamento não é barato, tá? Então assim Mas Se for um sonho teu Eu acho que vale muito a pena Cada centavo Cada fornecedor é uma vitória Quando a gente fecha É uma felicidade Tem fornecedor que eu já chorei Tem fornecedor que eu fechei Fiquei chateada Ai, meu Vou fechar E é isso aí Mas é Cada fornecedor é uma conquista diferente É A primeira coisa que eu posso falar pra vocês É fechar o local Tá? É muito importante você fazer essa escolha Se você quer casar No local onde você vai fazer a festa Se você quer casar na igreja No meu caso Eu não quis casar na igreja Então Achei mais prático Casar no local Achei mais prático Pros convidados E pra mim É Então O casamento também na igreja É um valor X Então eu achei mais fácil Também casar lá Pra fazer tudo junto Depende muito do que você quer A primeira coisa que eu fiz Então foi ver o local Depois foi ver a data Que calhou Em ser no dia 12 do 6 Que é quando eu completo 11 anos Com o Diego Então foi essa data Que de domingo Geralmente é mais barato Que é a data que eu vou casar Depois eu fui ver o buffet Depois eu fui ver Tem que ter iluminação e som Tem que ter comida, né? Então a gente fechou o buffet O local A decoração A comida O meu vestido Então a gente foi fechando ali As prioridades Que no nosso ponto de vista Um casamento não poderia acontecer Sem esses fornecedores, tá? Então é a mesma coisa Que eu falo pra você Veja com calma Um casamento não é só um sonho É um planejamento, gente É planejar, tá? O meu casamento Eu vou ao todo, né? 15 meses Pra pagar ele Então eu decidi No dia primeiro Não No dia 3 de janeiro De 2021 Eu fui ver o local Então eu amei O local O espaço Se eu não me engano Foi essa data, tá? Foi no comecinho de janeiro De 2021 E aí Eu fechei o contrato Em janeiro mesmo E aí eu comecei a pagar E comecei a ver As coisas Casamento Porque o meu casamento Demorou 15 meses Ao total Por aí Acho que foi 15 meses É isso mesmo Acho que é Se eu não tô Ruim de matemática É isso E quanto mais tempo Você tiver Melhor vai ser Pra você se programar E ir pagando Os fornecedores Tá? Porque por exemplo Ah, eu quero pagar o buffet O buffet deu 9 mil Mas eu tenho 15 meses Pra pagar Pra parcelar ali O buffet E ir pagando E tudo é conversado Tá? Não se desespere Seja franco com o fornecedor Que você quer fechar Fala a sua proposta Tudo é conversado, né? O não a gente já tem A gente agora tem que correr atrás do sim E é essa a dica pra vocês Se vocês ficaram com qualquer dúvida Se vocês querem mais vídeos desse tema Sobre casamento Os primeiros passos que você tem que tomar Qual fornecedor você tem que ir, etc Eu falo aqui pra vocês Só deixa no comentário E eu faço E é esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Beijão E até o próximo vídeo Tchau